A gente falou tanto dessa marginalidade ali que a Kimbanda abraça, falamos de pessoas trans. E vocês, já sofreram intolerância religiosa por conta da Kimbanda, da Umbanda, da religião? Sim, eu já sofri intolerância racial, eu já sofri intolerância religiosa em vários aspectos. Do pessoal virar e... em trabalho mesmo, a saber que eu sou um bandista, porque o cara vai com um pingente, com um crucifixo, eu não posso vir com a minha guia. Qualquer diferença, né? E os caras realmente isolaram, né? Isolaram e eu tive uma dificuldade muito grande de prosseguir. E rejeição ali. É, rejeição total. Mas assim, a gente vê muitas coisas que precisam mudar. Por exemplo, né? Eu falei da questão... Você tá me perguntando de intolerância religiosa e eu falei uma questão racial. Meu, pensa. Quantas pessoas, quantos sacerdotes negros da nossa matriz, Kimbanda, Umbanda, que você vê? Bom, eu vi muitos, muito poucos. Então, assim, é uma questão arquetipada muito forte, né? Então, ah, o cara tem o cabelinho penteadinho, é branquinho, é mais legal. Entende? Então, a gente ainda tem um movimento tanto no lado feminino. Então, eu até vou nesse bloco aí falar um pouco menos, porque eu acho que essa questão feminina, ela precisa ser muito bem trabalhada do que é o sagrado feminino. Porque, hoje em dia, acho que se aprimoraram, se apropriaram de uma forma que pode ser nociva, né? Mas, dentro da Kimbanda, o sagrado feminino é muito importante, precisa ser manifestado, mas também a questão racial. Sim. Sabe, a gente tem uma questão de negros, transexuais, o povo LGBTQIA+, que, tipo, primeiro que em outras religiões eles são... Demonizados. Demonizados. Segundo que quando eles entram numa casa que tem uma raiz, que ainda não saiu, né? Essa questão de demonização do ser humano, eles são colocados para, tipo, a margem, eles não percebem. E a questão do negro também. É, muita gente fala sobre o lance de lugar de fala, que, por exemplo, o branco não pode falar do negro, não pode falar do homossexual, cada um na sua luta ali. Mas, poxa, na minha opinião, eu acho que se você abraça uma causa e não abraça a outra, tá errado. Exatamente. Exatamente. Eu concordo com isso. E, assim, a gente tenta fazer uma... Por isso que a gente fala de essências. A gente não fala de gênero, a gente não fala de raças, até porque seria completamente antagônico o que a gente faz. Mas, né, a gente fala de essências. Então, a Viviane é uma essência. Ela está manifestada como mulher. O Franz é uma essência que está manifestado como homem. Ponto. Ah, mas como é o comportamento dele dentro desse corpo? Pra mim, não é um rótulo, saca? A gente não coloca isso rotulado dentro da nossa casa. Porque é uma casa de acolhimento. Então, a gente trabalha, a gente pensa o caminho das sete encruzilhadas como um grande quilombo, onde você tem a nossa tribo, vamos pôr assim, de acolhimento. Você tem a sua essência. Você tem o seu modo de ser. Vamos manifestar o melhor que você pode ser, ajudar você a ser o melhor que pode ser do seu modo de ser. Se você é trans, se você é mulher, homem, negro, branco, amarelo, meu, pra mim não são características que eu olho. E aí é assim, a gente segue dessa forma. Só que bem pensando nessa questão de lugar de fala, dentro da nossa casa, a gente tem um trabalho social importante. Se o Kimbandeiro vai ser o curador, a gente tem que curar essa sociedade. Porque a sociedade está deturpada, a gente tem rótulos, tem coisas que já são... Você olha, você já meio que acha que sabe de alguma coisa. E não, a gente não sabe. Dentro da nossa casa, a gente tem encontros que a gente fala de macumba, de feitiçaria. Mas a gente tem encontros que a gente troca ideia de coisas sociais, entendeu? De filosofia mesmo. De colocar essas pessoas num lugar de fala pra gente aprender. Por exemplo, eu sou uma mulher cis. Eu não sei as dificuldades que uma mulher trans passa. Sim. E aí entra o ponto. Só que eu preciso lutar pra que a sociedade seja curada. Porque eu sou Kimbandeira. Exatamente. Então, eu vou colocar essa mulher em evidência. pra que ela mostre as dificuldades que ela passa, pra que a gente tire ela da marginalidade e coloque a sociedade pra trabalhar pra ela. Porque a gente não coloca as pessoas como centro. É sempre a margem, sempre a margem. E não. Dentro da nossa casa, a gente tem um trabalho social. A nossa associação chama Associação Sete Ciclos da Vida. Por que a gente pensou nesse nome? Porque são ciclos que são marginalizados quando a gente pensa no todo. Quando a gente pensa numa criança de dois anos, ela não pode ser excluída da sociedade. De tipo assim, ah, então a mãe vai falar tudo por ela, ela não tem escolha. Não é assim. Ela vai ter escolha de acordo com a maturidade que ela tem. Quando a gente pensa num idoso de 80 e poucos anos, porque a sobrevida agora tá cada vez maior. Sim. Quando a gente pensa num idoso, a gente não pode falar assim, ah, coitado, é muito velhinho, não vai escolher, o filho vai escolher por ele. Não, a gente tem que adaptar a sociedade pra essas pessoas. Então, quando a gente pensa numa mãe, numa mulher grávida, é uma outra adaptação. Quando a gente pensa em todas essas populações que são minorizadas em termos de direitos, a gente tem que ter uma movimentação social pra que se solucione. Então, a nossa associação, a gente criou uma associação pra trabalhar o civil, independente da religião. A gente vai fazer trabalho social, a gente vai na comunidade, a gente auxilia com a comida, mas a gente não quer só dar cesta básica. O nosso trabalho social dentro da nossa casa, a gente acolhe as pessoas, a gente vem... Eu sei que é difícil, porque eles têm que ir até a nossa casa, isso é ruim. Só que eles não simplesmente ganham a cesta básica e vão embora. Não, a gente oferece um alimento, a gente acolhe essas famílias, a gente senta individualmente com cada membro da família e conversa. E aí, como é que tá a sua vida? Como que eu posso te ajudar? Porque tem gente que precisa de um dentista, mas tem gente que precisa saber que ela tem capacidade pra sair do trabalho informal. Tem gente que precisa ter um ponto de vista de fora da vida dela pra ela entender. Com certeza, essa questão do trabalho informal é isso. Tem meninas lá que chegam com 15 anos falando, ah, eu vou fazer faxina porque a minha mãe faz isso, todo mundo faz, e não tem outra coisa pra fazer. Não, calma, vamos aqui. E aí você acolhe... Tá cessando o sonho de uma pessoa, né? Com certeza. Você acolhe não pra achar que você sabe mais que ela, não. Pra saber que ela precisa de uma visão fora daquele meio social. E aquele meio social foi tão marginalizado, tão privado de oportunidades, que ela realmente não acredita mais que existe. Então esse é o nosso trabalho como quimbandeiro, independente da religião daquela pessoa. A gente atende evangélico. E eles não têm problemas de acessarem o nosso templo com imagens, com fundamentos, com sangue no chão, porque eles sabem que a transformação que a gente faz não é baseada no... Ah, eu só vou te ajudar se você formar com beira. Se não, eu não vou. Porque isso não é que é que é uma maneira de verdade. Isso é tipo a evangelização dos índios. Exatamente. Exatamente. E a gente é extremamente contra isso. Então não faz sentido a gente colocar essa premissa. A gente faz realmente o ser que manda. Ser que manda é ser um líder social. E intolerância não se paga com intolerância, né? Porque você sofre intolerância que você vai vir aqui no podcast, deixar de passar seu ensinamento, deixar de mostrar quem vocês são, pra ficar atacando o evangélico, o umbandista, o canoblessista, quem for, tá ligado? Acho que essa é a pegada. Parabéns pra vocês, irmão. O meu ancestral, ele está caminhando pela minha vida e é isso que eu preciso fazer. Eu preciso respeitar, quando a gente fala de respeito, de essência, você faz seu corre, irmão. Você pode ser o que for. Isso não é um rótulo pra mim. Não é uma coisa que vai determinar se eu vou te acessar ou não, entende? Então, o quimbanda, ele tem que pensar, né? Na nossa casa, na nossa filosofia, ele tem que pensar nessa estrutura. Sim. Entende? No sentido assim, ah, eu sou um curador do meio e por ser um curador do meio, eu entendo que eu não tenho, embora seja um caminho individual no sentido de desenvolvimento, só eu, eu desenvolvo sozinho. Eu entro na porta do céu, do inferno, sozinho. Né? Modo de dizer. Mas, eu não tô sozinho no mundo. Sim. É a filosofia africana que a gente segue, né? Que fica muito em evidência, o Ubuntu. Então, eu sou porque nós somos. Não faz sentido a gente entrar no caminho de quimbanda. Prosperar e os nossos... E o seu redor ali, né? O seu redor tá tudo afundando, simplesmente porque eles não seguem a mesma filosofia que a sua. Ou porque não acessaram essa chave. Quando você inicia, você ganha uma chave. E essa chave é o que te dá poder. Você ganha um poder magístico, você ganha um poder elemental, mas você ganha um poder de consciência. E não é todo mundo que vai ter. Só que não é porque essa pessoa não vai ter que ela vai sempre continuar marginalizada. Não é porque a pessoa não tem a chave que eu não posso falar, Ó, então você não vai abrir essa porta que você não quer. Ou porque você escolheu que não é essa porta que vai pra você. Beleza. Mas você tem como passar por outro lado de outra forma. Vem cá. É, assim, falando mais de materialidade mesmo, fora da espiritualidade. É o lance da expansão de consciência, né? Total. Que, por exemplo, eu vejo muita gente que fala assim, Pô, ó, aquele cara ali, ó, é ladrão, tá preso, tá na cadeia. E usa desculpa dele porque ele é pobre. Eu também fui pobre e não fiz isso. Mas ele não entende a expansão de consciência que aquele cara teve ali, que ele não teve oportunidade de ter. Ah, ele acha que a verdade dele é mais verdade do mundo. O mundo se resume só à vida dele ali, né? E não é assim, é real. Não é assim. E mais do que simplesmente só não ser assim, a gente fica numa pequenez, sabe? Tipo, você pensa isso e você vai ser o julgador de todo mundo. Não é pra isso. É, é muito mais fácil julgar do que pensar. Com certeza. Com certeza. Por isso que a gente acha tão importante, dentro de um trabalho espiritual, ter coisas que não são espirituais, né? Muito entre aspas, porque a gente tá vivendo o nosso ancestral quando a gente faz um trabalho social, quando a gente vai trabalhar, quando a gente tá no transporte, tem um diálogo com uma pessoa que não é da mesma filosofia que a sua. a gente, quando a gente tá aqui divulgando a nossa ideia, a gente tem uma função ancestral dentro de coisas que não são tão ritualísticas, assim. Então, é importante a gente ter um posicionamento social, sem o ritual, pra tudo que a gente fizer em todos os lugares e com todas as minorias, com todas as pessoas, porque a gente vai entender que a gente realmente precisa curar a sociedade. A minha filha tá com dois anos, quando ela estiver com vinte, eu espero que ela esteja numa sociedade muito melhor, que nem passe na cabeça dela precisar incluir uma minoria, porque, sabe, é tão pequeno, é tão irreal, que não faz sentido ela ter que se preocupar com isso. Isso é natural. São pessoas. São pessoas. São pessoas. E são pessoas que merecem, têm o direito iguais, como todos, com as suas adaptações. Então, não tem como eu falar que uma mulher que não é mãe e uma mulher que é mãe vai trabalhar igual. não vai. Não. Precisa de uma adaptação. Nós não somos iguais. Não somos iguais, exatamente. A gente tem que ter direitos iguais, tem que ter acesso. Sim, é a equidade, né? Não é simplesmente falar assim, ah, então, o ser igual é eu dar, então, três mil reais pra você que tem um filho e três mil reais pra você que tem trinta filhos. Isso não é ser igual. Isso você tá aumentando ainda mais a divisão. Então, você precisa realmente conseguir ponderar. Falar o que essa pessoa precisa. O que a sociedade precisa se transformar pra que seja, de fato, uma disputa igual. Que não é fácil. Falar, ah, mereceu, Thalina. Mereceu e baseado em quê? Como é que foi a estrutura dessa família? Como é que foi o acesso à educação? Como é que foi o acesso à saúde? Não é todo mundo que tem, gente. E não tem como a gente falar de espiritualidade, não tem como a gente fazer a nossa quimbanda se a gente não pensar nessas coisas. Então, quando a gente forma um quimbandeiro, ele se inicia dentro da nossa casa numa ritualística ancestral dentro da nossa raiz, só que ele também é obrigado a olhar pra todas essas coisas. E por que é obrigado? Porque você é obrigado a lidar com a realidade. Você é obrigado a lidar com a verdade do lugar que você vive. E hoje a gente vive num país muito desigual. Então, não tem como você fechar o olho e falar assim, ah, eu vou triar só o meu caminho e que se dane os outros. Não é assim que funciona, porque você realmente vai se transformar e pra você ter o resultado que você almeja, a sociedade tem que andar junto, tem que movimentar. A gente fala que quimbanda é movimento e é, no geral, no todo, o tempo inteiro. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti